O que será? Enhorriu-me, tarde ou temprano estaré contigo, e assim, amado. Eu sofri tanto por tua ausencia, desde este dia até hoje eu sonri, agora eu encontro tranquila a minha consciência, sei que pude haberlo feito mais por ti. A mesma soledade estou vivendo, a mesma soledade do sepulto, quando a razão foi llovendo, e o mais triste do inferno de Acapulco. Como quisiera, que tu mirara, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. E este oi-me solo, amor eterno e inolvidable, Também temprano estaré contigo, para seguir amándonos. Senhoras e senhores, Quero que se paren todos, por favor, com muito respeito, para todos, por favor, com muito respeito, para dar um forte aplauso para todos os que já se nos pudieron de este mundo, para todos os que pudieron de dormir e que não alcançaram a despedir-me da sua vida, para a nossa comunidade, por enfermedade, por paz ou seja. Que Deus nos dê a sua cantora. Um forte aplauso para todos os que já se nos dê a sua cantora. Um forte aplauso para todos os que já se nos dê a sua cantora. O que é isso? Um forte aplauso para todos os que só nos dê a sua cantora e um權. Que Deus te crêne o Tomção! Nos dê a sua cantora e um впanque lá e um por que você não dê a sua canta! Um forte e um forte e um azul mortal e融 Beira, para todos os seus pais, nossos companheiros, nossos maridos, nossos filhos, para todos os que tenham amor de Deus dentro do céu. Um forte abraço de todo o coração, que se sienta dentro do alma. Um forte abraço de todo o coração, que se sienta dentro do alma.